A sexta-feira foi de compras para muitos prudentinos, todo mundo em busca de carnes e bebidas para a festa da virada. Quem preferiu ir hoje deu sorte, viu? A expectativa é de supermercados cheios neste sábado. Olha o chopinho saindo! As encomendas nesta revenda da bebida não param. Só hoje foram mais de 30 entregas. O Rafael e a equipe dele não tiveram descanso. Dobramos o nosso quadro de funcionário porque as vendas triplicam, quadruplicam até se deixar. A gente não dá conta de entregar o que tem que entregar. A procura, segundo o dono, aumentou porque o produto é garantia de despreocupação para o consumidor. O chopinho gelado combina com festa e virou tendência de facilidade. O chopinho é um serviço muito fácil, é bom. As pessoas não sabem onde comprar cerveja, essas coisas. E o serviço de chopinho preenche esse vazio aí. Essa data anterior ao ano novo é movimentada no setor de bebidas e de alimentos. Consumidor correndo contra o tempo para garantir os produtos da ceia. Vai ter um pernilzinho assado e uma costelinha, um peru. E a cervejinha. E a cerveja não pode faltar. A gente vai fazer um quibe recheado, né? Eu vou fazer e vai ter carne também para quem quer. O movimento na antevéspera de Natal foi bem maior que agora. Mas o que trouxe muita gente para o mercado hoje é o mesmo motivo. Ninguém quer ficar na fila no sábado de festa. Por isso que a gente já vem mais cedo, né? Já estou terminando e já quero ir embora. Estou fugindo do movimento. O mercado já estava de olho nesse pessoal que preferiu fazer as compras nessa sexta-feira. Fez até promoções. No sempre cheio açougue, descontos de até 20%. No setor de bebidas, também bastante procurado. Valores entre 8% e 12% menores. A virada vai ser recheada. Dá para comprar, dá para fazer uma ceia melhor agora no final do ano.